...de 180 mil reais, vamos encontrar agora, tá, pra esse ano aqui, esse ano 2011, eram nove parcelas de 20 mil. O ano passado, ele já tinha doado um terreno pra ajudar na copinha. Ele doou o terreno e ele mesmo deu o dinheiro. Na época, eu não lembro o valor, eu acho que era 25 mil reais. Esses 25 mil reais, eu paguei em salário do jogador. Agora, este ano, ele doou um outro terreno. Ah, isso é verdade que ele falou. Nós fizemos o quê? Nós rifamos esse terreno e não teve ganhador, entrou pouco dinheiro na época. Como não teve ganhador, nós, após a rifa, conseguimos vender esse terreno. Com o dinheiro, tanto da rifa como da venda, nós também aplicamos pra pagamento de salário dos jogadores e funcionários do clube. Então, esse papo é o que ele falou. Que ele não sabe o que ele lê. Esse ano, a rifa? O ano passado, foi 25 mil na copinha. Esse ano, acho que gerou em torno de 20 também, eu não me lembro agora. Acho que foi um pouco mais, falha a memória agora, documentado, mas eu não lembro. Porque teve a rifa e mais a venda, mas não passou muito disso não. Não passou muito disso também não. E a rifa, ninguém ganhou? Ninguém ganhou? Foi pela Loteria Federal, né? Ah, tá. A Loteria Federal, exatamente. E aí, não houve ganhador da rifa. Nós aplicamos tudo pra pagamento de coisas do clube. Então, essa história de que, ah, eu não sei o que foi de dinheiro. Ele sabe. O clube tava sem dinheiro, eu pôr no meu bolso. É claro que a gente aplicou de salário. Outra coisa, antes eu voltar pro contrato em si. Tem muita coisa pra falar do JC. Ele alegou, né, por aí, que a diretoria do documento não o procurava. Mentira. Mentira. A coisa mais difícil do mundo, pra mim, era conseguir marcar uma reunião com o José Carlos Morales. Ligações, SMS, ligação no escritório. Às vezes eu ia no escritório dele e era raro eu conseguir falar com o José Carlos Morales. Era uma dificuldade, era um verdadeiro parto achar o José Carlos Morales pra uma reunião. Muito difícil de conversar com ele. E ele fala que nós nunca o procuramos. Era muito comum eu deixar recados pra secretária dele, pra financeira dele, pra funcionários dele. E eu não saber se foi repassado ou não. Muitas e muitas vezes isso aconteceu. Então, essa história de que a diretoria não me procurou, não é verdade. Eu tenho testemunhas em muitas. De quantas vezes eu procurei o José Carlos Morales, era muito difícil se falar com ele. Então, essa história de que não foi procurado, mentira. Mentira.